Meus amigos, hoje a gente vai falar sobre um carro simplesmente fantástico BMW M235i, ano 2015 Um cupê 6 cilindros de mais de 300 cavalos, tração traseira, câmbio automático Que consegue ser esportivo e ao mesmo tempo usável no dia a dia E apesar de ter muitas qualidades, ele teve o seu brilho ofuscado pela sua irmã maior A série 3 da BMW, a linha de veículos mais vendidas dela Hoje nós vamos te contar um pouco da história da série 2 Como é que surgiu, por que esse carro veio ao mundo E principalmente, por que ele é um dos BMWs usados mais legais de se ter na garagem Sim, se você não conhecia ainda, agora você vai conhecer Vamos falar de problemas, consumo, desempenho, preço e muito mais A história da BMW eu já contei algumas vezes aqui no canal Então eu não vou ser repetitivo, vou deixar o link com os vídeos anteriores aqui embaixo na descrição Para que vocês assistam depois de assistir esse Mas vamos lá Uma fábrica que começou fabricando motores para aviões Na segunda guerra mundial ela precisou se reinventar Depois disso ela começou a fabricar motocicletas Os carros vieram na sequência e ela sempre teve a fama de produzir carros esportivos, divertidos, acessíveis Bom, acessíveis lá fora, né? Aqui no Brasil sempre chegaram caros pra caramba Caros sim, porém se justificavam pela alta qualidade construtiva e até mesmo durabilidade Inclusive neste mesmo lugar aqui a gente teve a oportunidade de gravar duas série 3 da década de 90 E os carros estão em perfeitas e estado de conservação até hoje Inclusive os donos são muito cuidadosos O Ronald e o Alexandre são caras que amam aqueles carros e cuidam como se fosse a própria vida deles Claro que não é fácil manter uma BMW usada, vocês sabem disso Mas eu nem vou entrar neste mérito aqui Vamos a como surgiu esta versão menorzinha e muito mais divertida da série 3 Sim, por mais absurdo que possa parecer, a série 2 é uma versão reduzida sim da sua irmã maior Por quê? Lembra que na década de 90 a BMW oferecia aquela versão hatch da série 3, a chamada TI? Tinha as versões 316, 318, quer dizer, não sei se teve 316 Mas enfim, tinha várias versões daquele carrinho mais compacto Mantinha as mesmas características da versão sedã Que era tração traseira, divertida de se dirigir e tal Mas é claro, com uma carroceria menor Pois bem, em 2004, tudo mudou na linha de produtos da BMW Eles criaram a chamada série 1 Ou seja, uma linha de produtos que ofereciam motores de 4 e 6 cilindros Também tração traseira Porém, menores e mais baratos Eram realmente a linha de entrada da BMW Não só lá na Europa, como no mundo inteiro E quando se fala em carros de performance, a gente sempre lembra da BMW Afinal de contas, ela sempre esteve envolvida com carros de corrida Carros esportivos para serem usados nas ruas e por aí vai Pois é, esta daqui é uma versão M Sport Ou uma M 235i Que não é exatamente a versão mais esportiva de todas Mas eu garanto que ela vai te impressionar Com o acerto, com o ajuste, com tudo o que entrega Sabe o que é melhor de tudo? Esta aqui é uma 2015 Ela foi fabricada com este motor De 2014 até 2016 Aqui no Brasil, veio acho que só em 2015 Algumas outras Algumas poucas unidades fora disso Mas de fato Ela tem um custo-benefício interessante Hoje a tabela FIP está em torno de 200 mil reais É claro que depende muito do estado de conservação E dos equipamentos que foram colocados no carro Mas não se esqueça, antes de fechar negócio Em qualquer carro usado, consulte a placa dele na empresa Olho no carro usando o nosso cupom Opinião Sincera Porque ele vai te dar um histórico completo de leilões Sinispa, existenciais, financeiras e muito mais Comprar uma BMW usada pode ser Um excelente custo-benefício Pode ser a realização de seu sonho Mas não transforme o seu sonho em pesadelo Consulte a placa dele antes de fechar negócio Mas o que justifica a esportividade neste carro? Além dos emblemas da série M Ele tem também alguns apliques Alguns detalhes diferentes Rodas diferentes São de aro 18 polegadas e tal Mas o pacote também tem ajustes específicos de performance A suspensão tem um ajuste um pouco mais firme E a M235i vem com amortecedores eletrônicos Que podem sim se adaptar ao estilo de condução Para ser mais esportivo ou mais confortável E se tem uma coisa que esses alemães fazem direito É ajuste de suspensão Aqui na frente, uma McPherson A princípio, nada demais Mas aqui atrás, ela é multibraços Ô Felipe, mas isso a gente já viu em vários carros Tem vários carros atuais que tem esse tipo de suspensão Sim, mas eu te garanto que não com um acerto desse aqui Vou te mostrar no test drive Que ela é boa de andar no dia a dia E também tem uma tocada esportiva diferenciada O grande diferencial dela está realmente no tipo de multibraços É uma suspensão que usa, por exemplo, buchas hidráulicas em alguns desses braços Para reduzir a vibração, para melhorar o conforto E ao mesmo tempo alguns braços de alumínio Para reduzir peso e aumentar a rigidez estrutural como um todo Mas é claro que para isso também contribui a carroceria O monobloco dele é extremamente rígido Tão rígido que mesmo essa versão aqui não sendo a mais esportiva de todas A M2 utilizou praticamente o mesmo monobloco da M235 Muda um pouco para lamas e outras questões de suspensão Porque ela é um pouco mais larga Mas de uma certa forma é o mesmo carro E sim, mudam mais alguns componentes desta versão aqui em relação à M2 Como por exemplo, os freios Eles são de quatro pistões na frente da M Sport Fabricados pela Brembo Mas na M2 eles são de alumínio Atrás, dois pistões Também muda só a questão do material de composição O tamanho dos discos são exatamente os mesmos Outro ponto que muda em relação à M2 É que o diferencial traseiro da M235 Ele não tem blocante físico Apenas um blocante eletrônico Sim, a versão de alta performance tinha que ter uma pimentinha a mais para ser mais divertida E falando em pimentinha O que nós temos embaixo do capô? Esse daqui é o famoso N55 Um dos motores mais emblemáticos da BMW Apesar de a nomenclatura ser final 35 Ele é um 3.0 24 válvulas Com 326 cavalos 45,8 kgfm de torque Disponíveis a partir de 1300 rpm Como que eles conseguiram isso? Simples Quer dizer, não é tão simples Nada simples na verdade São motores extremamente complexos Extremamente tecnológicos Não atoa ganhou o prêmio de um dos melhores motores do mundo Durante alguns anos consecutivos Ele utiliza a chamada turbina Twin Scroll Que em relação ao seu modelo anterior O N54 Que era biturbo Esse aqui tem um turbo só A diferença é que a carcaça quente é dividida em duas partes Com isso Do cilindro 1 ao 3 Alimenta um lado da turbina Do turbo E do 4 ao 6 Alimenta o outro lado Com isso tu consegue manter A alta potência E consegue Um enchimento mais rápido Da turbina em baixas rotações E mesmo quem não curte alta performance Sabe Que motores turbo Tem o tal do lag Por isso é importante Uma resposta mais rápida Da turbina Para que O motor responda mais rápido Ao toque do acelerador Então tu acelerou Ele tende A Entregar potência Mais cedo Vamos lá Não é só isso que ele tem Ele tem injeção direta Também Ele tem O chamado Duplo vanus Que é uma tecnologia Que a BMW já utiliza Nos motores dela Há muitos anos E também tem Nesta geração aqui Do N55 Chamado Valvetronic É um sistema Bem complexo Que muda A abertura O tamanho do lift Ou seja O quanto a válvula Vai abrir Não só o tempo Mas também O quanto a válvula Vai abrir Bom meus amigos Aqui eu já vou deixar Claro pra vocês O Valvetronic É o maior Problema Deste motor Mas Não é culpa Da engenharia Da BMW Não é culpa Do sistema em si Assim como Qualquer motor De alta performance Ele precisa De cuidados especiais E quando a gente fala De cuidados especiais Não é nada demais É simplesmente A manutenção básica Troca de filtros No tempo certo Troca dos óleos Troca dos líquidos Como um todo Pois bem meus amigos Vocês sabem que aqui no Brasil Infelizmente existe aquela cultura De esquecer De trocar de óleo Ou usar um óleo Mais barato Porque afinal de contas Estou trocando No período certo Isso Acaba Com o Valvetronic Acaba com esta Obra prima Da engenharia alemã Por quê? Porque ele usa um eixo Grande Comprido Que faz muita força Que modifica-se Em questão de milissegundos Para adequar o motor As melhores respostas Só para você ter uma ideia Tem momentos Que o corpo de borboletas Nem atua Quem faz a regulagem Da marcha lenta É o próprio Valvetronic Ele mesmo Regula a entrada de ar Isso a gente não costuma ver Em motores ciclo-oto E quando tu começa A ficar com o óleo velho Com o óleo errado Os sistemas de rolamentos Que ele tem Para fazer tudo se girar Mais livremente Começa a se desgastar Começa a desgastar Começa a trancar Empena o eixo Queima o motor Queima o módulo E aí a dor de cabeça É infinita Afinal de contas Nenhuma peça de reposição De BMW é barata Porém Aqui fica A minha recomendação Eterna Coloque sempre O melhor óleo Possível nestes motores Coloque o óleo Especificado pela BMW E livre-se de dores De cabeça Provavelmente para sempre Ah Felipe Mas é só isso Que incomoda Nesse carro? Não né Claro que não Um carro premium Esportivo Eventualmente pode ter Outras peças com desgastes Pode ter alguns vazamentos Que são até bem comuns Mas nada é tão caro De resolver Quanto o problema Do valvo tronic Tem outro ponto aqui Que também se torna Um pouco caro Não é tão comum De aparecer Mas quando estraga É uma dor de cabeça Essa aqui é a direção elétrica É É um sistema moderno Sistema mais BMW de ser Pô vamos lá Câmbio Estraga Não Ele é considerado Um dos melhores câmbios Do mundo É um ZF De oito velocidades Com conversor de torque Na versão M2 Tem uma diferença Ele usa um DCT Ou seja Dupla embreagem O câmbio mais esportivo Mas esse aqui Sinceramente Tá mais do que bom Afinal de contas É confiável Tem um desempenho Excelente E consegue manter Um bom consumo De combustível Sabe quanto esse carro Aqui faz Segundo os dados Do Inmetro 7,7 km por litro Dentro da cidade E 11,3 na estrada Meus amigos Pra um carro Que faz o 0 a 100 Em 4,8 segundos E pode chegar Até 250 km por hora Isso só porque É limitado eletronicamente Um acordo lá Da Alemanha Por causa das autobas Realmente Um consumo desses É mais do que bom Eu diria Perfeito Mas agora Todo entusiasta Vai me entender Ninguém tá puro Meus amigos Este carro Está com o Stage 2 E uma série De acessórios O dinamômetro Mediu 360 cavalos De roda O que Convertendo pra potência No motor Naquela Digamos Equação Universalmente aceita De 20% De perda Na transmissão Daria em torno De 430 cavalos Isso sem mexer Nada Na parte interna E vou dizer mais As preparações Lá fora Mostram que ele aguenta Até mais É um motor Extremamente Bem construído Extremamente forte Extremamente resistente Ele só perde Para o seu sucessor Que Ele inclusive Veio até com Mais potência Algumas versões E é usado Até pela própria Toyota Com o GR Supra Da geração atual Vamos lá Nem tudo é perfeito Tem alguns detalhes Aqui que incomodam Por exemplo Esse carro É super compacto Eu já falei Das dimensões reduzidas Aqui dentro Pra acomodar O mesmo motor A mesma transmissão Que utiliza Na série 3 Eles claro Tiveram que Deixar tudo mais próximo Então eu diria Que pra trabalhar Aqui dentro É bem mais difícil Pra chegar Nas correias Pra chegar Nos componentes Aqui Tu vai ter Mais trabalho Tu vai ter Mais dificuldade Pra acessar Como provavelmente É o teu mecânico Que vai mexer Eu só lamento Por ele Mas tem um ponto Que infelizmente Cobra o seu preço Nesse espaço Reduzível E este ponto São as peças Plásticas Por quê? Porque claro Os carros atuais Estão cheios De peças plásticas Por questões De redução de custo Peso e tudo mais E com Essas pecinhas Mais próximas O calor Também tende a ressecar E quebrar elas Ainda mais Num carro de alta performance Pois bem Existem kits Lá do exterior Que este carro Que já está Esquipado Que substituem Essas peças plásticas Por fibra de carbono E outros materiais Que tornam Muito mais resistente E aí acaba A tua dor de cabeça Só claro Não é barato Vamos lá O que mais Este carro oferece Vocês viram Os detalhezinhos Que ele não tem O bracinho aquele Claro O carro premium É assim que a gente Espera encontrar Um carro de 200 mil reais Entenderam Outras montadoras Atuais Ele tem bracinhos Pantográficos Ele tem Manta acústica Aqui Mas mais importante Do que isso Para abrir o capô É só dar duas puxadinhas Na alavanca Na alavanca lá dentro Aqui na frente Ele vem equipado Com faróis de xenon Tanto na alta Quanto na baixa São refletores duplos Inclusive Não é uma lâmpada só Vem com sensores De estacionamento Vem com ACC Sim, esse carro tem ACC Piloto automático adaptativo E ele vem também Com limpadores De para-brisa automático Bom Nessa época Não era muito comum ADAS Então ele não tem Aqueles ADAS Mais completos Com uma condução Semi-autônoma Mas para seu período Ele era uma das referências Em segurança Equipado também Com ABS Controle de tração Controle de estabilidade Muito avançado Por sinal Também tem seis airbags E vem com teto solar Inclusive Esse teto solar aqui Dizem que ele não é Um vidro comum Dizem que ele é Um vidro de cristal Um vidro mais caro E até agora Eu falei que esse carro É mais compacto Mas eu não falei Das dimensões dele Pois bem Ele tem 4,45 metros De comprimento 1,77 de largura total 2,69 de entre-eixos 1,41 de altura Um carro baixinho E tem só 130 milímetros De vão livre É, tem que cuidar Na hora de passar Nas lombadas Outro detalhe importante Os pneus Eles são de aro 18 polegadas Mas eles tem dimensões diferentes Como o carro é tração traseira Como tem que ser Ele tem pneus 2,25,40 na frente E 2,45,35 na traseira Pô, meus amigos Eu vou dizer pra vocês Que esses pneus Definitivamente Não são baratos Até porque são pneus Run Flat Mas vocês já sabem Na hora de trocar Pneustore.com.br E usa o nosso cupom Opsincere E você vai ter De 3 a 7% de desconto Eu recomendo inclusive Que coloquem aqui Os pneus da linha Speedmax Um pneu maravilhoso Que tem um custo-benefício Excelente E são de alta performance Perfeitos Para este carro E um porta-malas, Felipe Olha Aqui é um ponto Que me surpreendeu São 390 litros De capacidade E um porta-malas Como a gente espera De uma BMW Muito bem construído Muito bem acabado Com braços pantográficos Não é o pescocinho giganço Um carro realmente Diferenciado Um carro premium Agora Preciso dizer pra vocês Não é o porta-malas Mais prático do mundo Por quê? Por causa Do bocal de entrada Colocar objetos maiores Aqui dentro Vai ser um pouco complicado Cabe uma mala? Cabe Mas por exemplo Se quiser levar Uma bicicleta infantil Uma bicicleta de criança Tu vai ter que manobrar Bem aqui Então Este infelizmente É o porém dele Mas Sinceramente Meus amigos Pra levar malas de viagem Sacolas Compras no supermercado E outras coisas mais É mais do que suficiente Detalhe importante Como toda boa BMW A bateria está localizada Aqui atrás Aqui embaixo Por quê? Pra melhorar a distribuição De peso Este é um ponto Muito bom deste carro O equilíbrio dele É quase perfeito Em torno de 50% Na traseira E 50% na frente O que torna a condução Muito Mas muito esportiva O único detalhe Que eu preciso alertar Pra você Sobre esta bateria E sobre qualquer bateria De BMW É que não é Tão fácil assim De trocar É uma bateria AGM É uma bateria mais cara Uma bateria De melhor qualidade E que quando for Fazer a substituição Tu precisa de um profissional Especializado nela Porque tem que ter Um aparelho específico Pra dizer Para o módulo deste carro Que tu estás trocando a bateria Sim, meus amigos Tem que ter o aparelho Tu vai fazer isso Aonde? Na concessionária Ou pode fazer isso Lá na Sul Water Nos nossos amigos Em Canoas Que tem esse aparelho Inclusive ele dá curso Pro Brasil inteiro Sobre como fazer isso Só estou alertando Porque Pra evitar Que tu faça besteira Na tua casa Nos carros mais antigos Ou até mesmo Nos carros atuais De muitas montadoras É simplesmente desconectar Bota a bateria nova E acabou Tá tudo certo Aqui não Definitivamente não E sim, né meus amigos Se tem sensor de sessão Lá na frente Tem aqui atrás também E câmera de ré Só aqui na traseira Saída de escapamento É dupla E até vou dizer mais Esse carro aqui Está equipado com Sistema de escapamento Remus Todo inox Bem mais esportivo Bem mais barulhento Mas o original Já tem um onco Bem bonito Esse aqui é melhor Com certeza E não é exagero dizer Que o melhor Está guardado Para a parte interna Deste veículo Meus amigos Só quem já teve A oportunidade De ter Ou de dirigir Uma BMW Sabe do que eu estou falando É simplesmente Um dos melhores carros Para quem curte Dirigir Ainda bem Que eles ainda Fabricam carros Para quem é Entusiasta de carros Aqui está um exemplo Sim, já mudou Essa geração Vamos lá Em 2017 Veio a 240i Que era a mesma Plataforma Mas usava um motor novo Mais potente Inclusive Depois de 2021 Veio uma nova geração E tal Mas de qualquer forma Ela sempre continuou Sendo tração traseira Diferente da sua irmã Da série 1 Que veio com tração dianteira Esse aqui Não foi assassinado Vamos lá Vamos dar partida No carro Afinal de contas A gente não pode Ficar muito tempo Aqui dentro Que fica quente Ah, o ronco Sim Um ronco lindo Maravilhoso De um 6 cilindros Raiz É, ok Ele é turbo A gente sabe Que não é aspirado Como a BMW Fazia no passado Por causa das leis De emissões Mas pode ter certeza De que vai empolgar Tanto ou até mais Quanto aqueles outros Porque a pegada É diferente A entrega de potência A entrega de torque É bem mais cedo É bem mais linear Do que era Nos motores no passado Vamos lá Por que eu gosto Tanto do interior Desses carros Vou começar pelos bancos Os bancos são De couro Sim, não é um tecido Imitando couro É couro legítimo E esse couro Tem uma qualidade Maravilhosa A ergonomia do banco Também é maravilhosa Simplesmente perfeita Os bancos Tem ajustes elétricos Tanto do lado Do passageiro Quanto do lado Do motorista Óbvio Se tem no passageiro Também teria que ter No motorista E tem inclusive Memória Olha aqui Duas memórias Aqui Que é muito bom O volante Também é revestido Em couro legítimo E aqui no painel A gente tem algo Muito curioso Vocês já devem ter visto Quem é fã de BMW Já com certeza Já viu Estes mostradores analógicos Que se misturam Com o display digital Aqui embaixo Onde tu pode mudar As funções dele Bem interessante Bem diferente Em relação Que a gente está acostumado Mas uma coisa Que eu gosto muito É a ergonomia Deste carro Como um todo Tu senta nele E parece que o carro Te veste Parece que as coisas Estão tudo No seu devido lugar Como deveria ser A altura aqui Do encosto de braço A altura Do encosto na porta A posição do volante Eu também acho muito boa Ok Já teve BMW Com posições melhores De dirigir O volante Um pouquinho Um pouquinho melhor Um pouquinho mais sentado Mas essa aqui Atende a grande maioria Das pessoas E inclusive Os entusiastas Claro que ele tem As borboletas Para as trocas de marcha Manual Aqui atrás Pode fazer também Isso na alavanca de câmbio Que é aquela alavanca Que vocês já conhecem Para engatar Tem que apertar o botãozinho Puxar para trás Casou para frente O P está aqui E tem freio de estacionamento Na mão Ai não é eletrônico Ainda bem Isso aqui aumenta muito A diversão Não vou dizer para que serve Além de estacionar Claro Aqui os comandos Do multimídia Bem ergonômicos Também Bem a mão Olha só Tu está com o teu braço Aqui E tu consegue controlar Todo o multimídia Aqui sem chegar lá O problema desse multimídia É que ele é Um sistema Que ficou ultrapassado Ele tem um HD interno De 20 gigas Ele tinha O que tinha de melhor Para a sua época Com certeza Era muito interessante Mas hoje em dia Ninguém usa mais CD E DVD E outras coisas assim Então Tem GPS nativo Tem Mas ele não tem Android Auto Nem Apple CarPlay Isso faz falta Faz falta sim Muitas configurações Do carro Podem ser feitas por aqui E não Ele não fica piscando assim Antes que vocês pensem Errado Isso aqui É uma configuração Da câmera Outra coisa Que eu gosto demais É que tem Muitos botões Então por exemplo Os comandos do rádio Além de tu poder Comandar por aqui O multimídia Tem os comandos do rádio Por aqui Com as memórias Volume A entrada do CD DVD E tudo mais Maravilhoso Também tem Ar-condicionado Duas zonas Com as botões físicos Regulagem de temperatura individual Aqui A velocidade do vento E por aí vai Muito bom também O que não tem Não era comum nessa época Carregador por indução Tem aqui Uma Cinzeirinho Isqueirinho Enfim né Tem também Alguns modos de condução Deixa eu mostrar pra vocês Trocando aqui ó Eu estou andando no Eco Pro Porque é o modo mais seguro Para um carro com tanta potência assim Não estava no Comfort Agora estou no Eco Pro Posso botar no Comfort O Sport e o Sport Plus O Sport Plus ele fica meio insano Fica naquele momento em que As crianças choram E a mãe não vê Por quê? Porque o carro fica realmente Muito Muito Arisco Ainda mais Remapeado como é esse aqui Ele desliga os controles de tração Não totalmente Mas já O suficiente Para te fazer bobagem Então eu recomendo Tu não fazer isto Na rua Faça só em um local seguro De preferência Uma pista De corridas Também não mostrei Que quando tu muda aqui Os modos de condução Ele mostra Por exemplo O que que está Qual é o selecionado Aqui né Então o multimídia Também tem essas informações Que dá uma boa ideia Do que que está acontecendo No veículo Enquanto Está em cada um deles Vamos deixar no Eco Pro Que é melhor Já assim Já emociona bastante Já é bem interessante Tem Vidros elétricos Obviamente Só na frente Porque esse carro É duas portas Aqui mais uma série De configurações Ó Os assistentes De permanência em faixa Ele não tem condição Semi-autônoma Mas ele tem Alguns assistentes De permanência em faixa E olha só Que interessante O sistema está disponível A partir de 70 km por hora Então Dentro da cidade Ele não vai te encher o saco Não vai te incomodar Aqui para ligar o farol Não preciso dizer isso Tem regulagem Obviamente Do volante Aqui em altura E profundidade Não esperava nada Diferente disso Inclusive Consegue colocar ele Em várias posições É muito Muito bom Esse ajuste Porta-luvas Aqui Preciso falar alguma coisa dele É grande Bem acabado Olha só Bem acabado Muito bom Importante falar Som Sistema Harman Kardon Uma qualidade sonora Impecável Impecável mesmo Claro que o multimídia Está desatualizado Paciência Mas mesmo assim A qualidade sonora Deste veículo É surreal De tão boa Um dos melhores Da sua época Tem também Espelho fotocrômico Tem luzinhas aqui Luzinha de leitura E tal Tem Espelho em cortesia Com luzinha O teto solar Aquele que eu já tinha falado Teto solar Primo Essas coisas todas Agora Ah, peraí Deixa eu mostrar mais detalhe aqui Como é que abre isso aqui Pronto Achei Achei O porta Tralhas Do meu amigo Tomás Uma coisa que vocês não devem ter percebido Vamos lá Carplace Infelizmente É a loja deste meu amigo Que foi afetada Pelas inundações Aqui em Porto Alegre É Uma pena Espero que ele consiga se recuperar Em breve Vamos lá atrás Ver como é que é o espaço Para quem Tem coragem De andar Na segunda fileira Olha só que interessante Vai entrar atrás Tem um botãozinho Que joga o banco para frente Tudo para facilitar a tua vida E aí tu Puxa aqui E entra perfeitamente Eu acho que é um dos primeiros carros Duas portas Em que eu entro com tranquilidade Pois é meus amigos Esse é um carro esportivo E definitivamente É voltado para quem está lá na frente Olha eu com o meu 1,81m Estou com a cabeça Totalmente torcida aqui Não está confortável Estou empurrando ela Não estou conseguindo entrar direita aqui atrás E claro Minhas pernas Não entraram Na posição que eu coloco o banco sempre Tudo bem De novo É um carro que é feito Para quem gosta de dirigir Ele tem isofix Ele tem Um encosto de braço Aqui Ele tem também Um porta-trecos Aqui no meio Enfim É um carro até que Bem equipadinho Com luzinha aqui atrás Mas eu garanto para vocês Que Crianças até vão Mas se tu for levar uma Criança com cadeirinha Aqui Não vai ser muito fácil Por quê? Simplesmente porque O fato de não ser quatro portas Atrapalha Mas considerando que Na década de 80 Os carros no Brasil Eram praticamente todos Duas portas Tudo ok Quem já nasceu nessa época Está acostumado com isso Ok Vamos para a melhor parte de todas Rodar Bora dirigir? E vamos dar a partida novamente Neste carro Não canso de escutar esse ronco Que coisa mais linda Saindo aqui Uma rua de paralepípedo Eu já começo A provar para vocês Aquilo que eu tinha falado antes É um carro que Tu consegue usar No dia a dia Tranquilamente É incrível A maciez Desta suspensão Lembrando Eu estou No Eco Pro Estou no Modo mais econômico E que deixa também A suspensão mais macia Tudo Inclusive até mesmo A resposta do volante É bem leve Ela parece que Está quebrada Quando a gente passa Para o Sport Plus A suspensão Fica bem mais dura Fica bem mais responsiva E a direção também Tudo para passar Uma impressão melhor Para quem quer dirigir De forma mais esportiva Mas eu vou dizer para vocês Que mesmo entregando Menos potência Neste modo aqui Já impressiona Impressiona para caramba Agora só quem já dirigiu Um 6 cilindros Em linha Sabe o prazer Que o motor desses Pode te oferecer E ainda mais turbo Preparado Que nem esse Meus amigos A impressão que tu tem Dirigindo este carro Deixa eu até abrir aqui Para ver se melhora um pouco A iluminação Acho que não melhorou nada Mas enfim A impressão que tu tem Dirigindo este carro É que tu estás Realmente em um carro Esportivo Ele tem aquela pegada M Sport Que muitas pessoas Dizem que é só Às vezes de adesivo E realmente Em algumas versões é Mas neste carro aqui Olha É A impressão que tu tens A sensação que tu tens Ela é impagável É de ficar sem ar É de ficar sem ar Literalmente E claro que não é só motor Eu sempre digo Que um carro Não é feito só De motor Ele precisa ter Um conjunto muito acertado Os freios desse carro Respondem muito bem Afinal de contas São freios de alta performance A suspensão Tem uma resposta muito boa O volante também A posição de dirigir dele Também é maravilhosa Claro Se no Eco Pro Já impressiona Vamos botar no Sport Plus Para a gente ver como fica Rapaz do céu Isso aqui assusta Ai que maravilha Os seis cilindros Tração traseira É tudo o que eu queria Preciso comprar um desses Para mim Meu Deus do céu Que carro maravilhoso Meus amigos Deixa eu tirar daqui Para não fazer bobagem Afinal de contas Não estamos no lugar Mais adequado Então não vamos acelerar mais Esse carro aqui Realmente é feito Para quem gosta de carro E também é feito Para quem não gosta de carro Que é um carro Apenas como meio de transporte Tu consegue usar ele No dia a dia Tranquilamente Super confortável Super macio E ao mesmo tempo O botãozinho da maldade Deixa ele com um comportamento Inacreditavelmente esportivo É uma sensação Que a gente já viu Em alguns carros Que a gente já dirigiu Aqui no canal Por exemplo O Corolla O GR Corolla Aquele carro Que custa o dobro Do valor deste Já tive essa sensação Por exemplo Naquele Lancer Evolution 10 Lá que nós gravamos Também Similar Mas não é a mesma coisa Afinal de contas Aquele carro É tração nas quatro rodas Então Ele te dá muita esportividade Mas não te dá Essa dinâmica De ter tração Lá nas rodas traseiras Que dá aquela jogadinha Quem já dirigiu um carro assim Sabe que é diferente Já dirigi também Audi E outros muitos carros esportivos Agora Uma coisa é fato Nesta faixa de preço É difícil Um carro que entregue Tudo que esse aqui entrega Esta combinação De uma dirigibilidade Praticamente impecável Com uma entrega De potência sensacional Com freios maravilhosos Uma suspensão bem acertada Um interior de qualidade Para ficar perfeito Faltou um multimídia atualizado Acho que só isso Mas aí também é querer demais Estamos falando de um carro Que tem quase 10 anos Já de uso Então É óbvio que a tecnologia Evoluiu muito Para quem não é tão ligado Em tecnologia Sim Para quem acha Que o multimídia Não é a parte mais importante E a maioria dos entusiastas De automóvel Acham que multimídia Não é a parte mais importante Esta BMW aqui Precisa estar na sua lista De futuras compras Ou pelo menos De futuros carros A dirigir Eu agradeço Ao meu amigo Tomás Por ter me dado a oportunidade De dirigir mais um carro Fantástico Que nem esse E trazer aqui para vocês As impressões De um dos melhores carros Que eu já dirigi Neste canal Ele sempre me dizia isso E eu vou dizer Ele tem toda razão Dirigir a BMW M235i É uma experiência única Conta para mim Vocês já dirigiram uma dessas Vocês já conheciam este modelo Quero ouvir a opinião De vocês aqui embaixo E se tiverem a oportunidade Não esqueçam Dirijam Vale a pena Valeu galera Bah! Sério que tu aguentou até aqui Então Tchê Não te esquece de te inscrever No nosso canal E também não esquece De entrar na nossa página No Facebook E no Instagram Porque lá a gente vai antecipar Tudo que a gente está inventando Por aí